Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E vamos de promoções da Natura, gente, a Natura tá com muita promoção, se você não aproveitou Aproveitem gente, que logo logo acaba Essas promoções que eu vou colocar aqui pra vocês é do desconto progressivo, tá gente? É comprando de três itens acima, aí fica esses valores mais o meu cupom Então como que vocês fazem? O valor vai estar cheio Então vocês aplicam três produtos que estão no desconto progressivo No carrinho, adiciona meu cupom, aí fica os valores que eu estou passando aqui pra vocês, tá? Vou deixar aqui abaixo, tanto fixar nos comentários pra não deixar o vídeo O link clicava no meu espaço de tal e os cupons ativos do momento, tá gente? Acho que tá desconto A, D1 e vai seguindo, tá gente? Lembrando que esses valores são no meu espaço de tal Então vocês podem clicar diretamente no link ou me procurar aí no aplicativo da Natura Ou site, o nome do canal Andréa Raia, que vocês me encontram, tá bom gente? Então vamos às promoções E assim, vocês não precisam comprar três itens iguais Pode comprar, por exemplo, um perfume e dois desodorantes Tem produto de cabelo, tem muito produto em Outlet, tá gente? De Outlet não, no desconto progressivo Eu vou deixar também o link de todos os produtos que entram no desconto progressivo também, tá? Vou começar com esse queridinho da linha Ecos, tá? Que é o Frescor Castanha Gente, ele está muito em conta Ele está saindo de R$103,90 por R$52,99 Gente, e é o nosso queridinho, né gente? Eu sou apaixonada pelo Ecos Castanha Não somente o Frescor, mas a linha toda Então vale muito, muito a pena Gente, está disponível lá no Outlet Então não sei quanto tempo ele vai ficar Ele está no desconto progressivo Que é o Luna Força, tá gente? O Luna Força está lá no desconto progressivo Tanto ele quanto o tradicional, tá gente? Então se vocês gostam do tradicional e gostam do Luna Força Ele voltou, tá? E ele também está numa mega promoção De R$157,90 por R$80,53 Nós temos aí produtos com mais de 50% de desconto Então está valendo muito, muito a pena Então se vocês gostam tanto do Luna Força ou do Luna Tradicional Eles estão saindo por R$80,53 E nós temos Body Splash, gente Body Splash Capim Limão e Hortelã Tamar e Canela Cereja e Avelã Lembrando que esses daqui são edições limitadas Então eles vão e eles voltam, tá gente? Então não fica fixo no catálogo O ameixa e flor de baunilha E o amora vermelha e jabuticaba, tá gente? Então, ameixa e flor de baunilha Amora vermelha e jabuticaba Tamar e canela Cereja e avelã E capim Limão e Hortelã Não, gente, esses cinco aqui, gente, estão na promoção Eles estão saindo de R$69,90 por R$35,65 cada, gente E eles são, assim, meus Body Splash preferidos, tá? O capim Limão até aqui, assim, eu acho ele bem fresquinho, eu gosto Mas o Cereja e Avelã, a amora vermelha, a baunilha, a tâmara são um dos meus preferidos Amo, amo, amo de paixão, tá gente? Então eles estão saindo R$35,65 E nós temos promoção também E nós temos promoção também de hidratante, tá? Nós temos o hidratante também, ameixa e flor de baunilha Que já tá saindo do catálogo, tá? E o Frutas Vermelhas que está no Telet Gente, ele está no Telet, então aproveita Eles também estão no desconto progressivo, tá? Eles estão saindo de R$65,90 por R$33,61 cada, gente Então tá compensando muito Eu tô achando essas promoções, assim, muito arrasadoras Mais 50% de desconto, tá valendo muito, muito a pena Acho até mais, né, gente? Temos nosso cupom Lembrando que esses valores são acima de 3 itens mais o meu cupom, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida de como comprar Deixa aqui nos comentários ou entre em contato no WhatsApp, tá? Que também tá aqui na descrição do vídeo e fixado nos comentários, tá? Que eu ajudo vocês, tá bom? Então é isso Um grande beijo no coraçãozinho de todos vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, gente